O curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bezerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, eu leciono direito processual do trabalho e direitos humanos e tenho mestrado e doutorado em direito e sou também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região Espírito Santo. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema da competência da justiça do trabalho, abordando os temas polêmicos envolto desse tema. E também gostaria de falar sobre a questão da jurisdição, as diversas espécies de competências da justiça do trabalho. Também, ao final, falar um pouquinho sobre o novo CPC e suas repercussões na temática da competência da justiça do trabalho. Eu estou realmente muito feliz em estar participando desse programa, porque sei que ele tem uma grande repercussão nacional e isso facilita, sobretudo, a vida dos alunos, dos estudantes, dos candidatos a concursos públicos. Enfim, é um canal que eu acredito que tenha uma grande repercussão, uma grande contribuição para a comunidade acadêmica. Também é importante destacar que nós vamos aqui tentar enfrentar aqueles temas que hoje realmente estão muito ainda controvertidos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E nós vamos tentar trazer algumas reflexões, alguns pontos de vista pessoais, as posições dos tribunais do trabalho, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da competência da justiça do trabalho. Também nós vamos trazer aqui algumas questões importantes sobre a necessidade de adotarmos cada vez mais uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de propiciar a máxima efetividade das normas constitucionais nesta temática da competência da justiça do trabalho. E vamos dividir o nosso tempo, a nossa exposição aqui, em cinco aulas. Na primeira aula, nós vamos falar sobre jurisdição da justiça do trabalho. Na segunda aula, nós iremos falar sobre as competências, as diversas competências da justiça do trabalho. A partir da terceira aula, nós vamos fazer comentários a respeito das diversas competências em suas especificidades. E, depois, nós temos uma quarta aula, onde nós vamos enfrentar a questão da competência normativa da justiça do trabalho, que é um tema também muito polêmico, a questão dos dissídios, das ações em torno da greve. E, por último, nós vamos enfrentar a questão do novo CPC e suas prováveis repercussões no processo de trabalho, no que diz respeito à competência. Nessa primeira aula, portanto, nós vamos trabalhar com a questão da jurisprudência, perdão, da jurisdição, porque a jurisdição e a competência são dois temas que estão muito interligados. Na verdade, a jurisdição é um poder, dever e função do Estado, que, para evitar o duelo das próprias partes, o exercício arbitrário das próprias razões, criou essa faceta do Estado para pacificar os conflitos, para solucionar os conflitos que surgem no seio da sociedade. A jurisdição, portanto, seria uma emanação do próprio poder. Ela, por conta disso, é que se diz que a jurisdição seria una. Ela é uma forma que o Estado exerce esse poder de dizer e aplicar e realizar o direito. Daí essa expressão, jurisdição, 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 dizer e júris de direito, dizer o direito. Mas, na verdade, hoje há uma constatação de que a jurisdição vai ganhando cada vez mais complexidades. E, por conta dessas complexidades, é que se fala em jurisdição civil, jurisdição trabalhista, jurisdição penal, jurisdição administrativa, mas também é certo que há autores que classificam a jurisdição de acordo com o ramo do judiciário. Então, teríamos a jurisdição da justiça comum e a jurisdição das justiças especiais ou especializadas. A jurisdição da justiça comum seria implementada pela justiça estadual e pela justiça federal. E nós sabemos que o que atrai a jurisdição da justiça federal é a existência de interesse da União na causa que está sobre tramitação em qualquer ramo do poder judiciário. E, por outro lado, a jurisdição especializada, que se enquadra naquela ideia de justiças especializadas, entram aí a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, essas justiças especializadas, por exceção, portanto, elas têm competências específicas previstas na própria Constituição e o que não for da competência dessas justiças especializadas cairá na vala comum das justiças comuns, que pode ser federal ou estadual. No que diz respeito à jurisdição trabalhista, nós temos defendido que ela é uma, vamos dizer assim, ramificação do poder estatal voltada para a resolução, a pacificação dos conflitos que surgem no interior da sociedade, especificamente entre duas forças da economia, as forças do trabalho e as forças do capital. É por isso que, tradicionalmente, a justiça do trabalho, ela sempre foi voltada para resolver esses conflitos de interesses entre os representantes do capital e os representantes do trabalho. No caso, entre empregadores e empregados. Eu vou aqui abrir uma perguntinha para um telespectador e depois a gente retorna. Qual a origem da justiça do trabalho no Brasil? A origem da justiça do trabalho é controvertida na doutrina e na jurisprudência. Mas o entendimento que tem prevalecido é que ela tem uma origem fascista, uma origem da época de Mussolini na Itália. Por isso é que a ideia de representação classista, a ideia de integrantes da justiça do trabalho composta por integrantes de categorias profissionais e econômicas. Então, ela teria essa origem fascista. E é importante destacar que a justiça do trabalho existe em praticamente todos os países do mundo. Ao contrário do que, às vezes, alguns leigos, alguns jornalistas, às vezes mal informados, querem dizer que só existe justiça do trabalho no Brasil, eu divirjo data-vena dessa posição, porque a pesquisa que eu já fiz é que existem justiças do trabalho em quase todos os países do mundo. É bem verdade que não existe uma justiça do trabalho nos Estados Unidos, mas existe justiça do trabalho na Inglaterra, por exemplo, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na América do Sul, praticamente todos os países têm justiça do trabalho, no Oriente, na África. É óbvio que cada uma dessas justiças do trabalho, com características próprias e com, geralmente, assento da sua organização nas próprias constituições. Mas, no que diz respeito à justiça do trabalho brasileira, nós podemos dizer que ela surgiu em 1939, mas ela surgiu com a feição de órgão administrativo. Ela foi criada com o propósito de buscar conciliação entre trabalhadores e empregadores por meio de juntas de conciliação e julgamento. E é interessante que essas juntas de conciliação e julgamento não exerciam um poder jurisdicional, já que as decisões proferidas pelas juntas de conciliação e julgamento seriam executadas, posteriormente, pelo juiz de direito daquela comarca ou daquela região. Mas, em 1939, portanto, Getúlio Vargas criou a justiça do trabalho com características tripartites. Vamos dizer, a justiça do trabalho era composta de juízes togados, que eram juízes de direito, com bachareis em direito, com formação em direito, e dois juízes, pelo menos, na junta de conciliação, dois juízes que seriam chamados classistas. Eu até brinco, falo que esses classistas também eram chamados de vogais. Então, na verdade, na junta de conciliação havia duas vogais e uma consoante. O consoante seria o juiz togado. E os vogais seriam os juízes representantes das classes, dos empregadores e dos trabalhadores. Essa configuração da justiça do trabalho, no primeiro grau, chamada de juntas de conciliação e de julgamento, continuou até 1999, com a emenda número 24. Ou seja, de 1939 até 1999, nós tivemos na justiça do trabalho brasileira essa representação tripartite, com representantes do Estado, que era o juiz togado, e representantes das categorias econômicas e profissionais. Nos TRTs também, nos órgãos de segundo grau, também havia representação classista, havia uma paridade de representação classista, e os juízes togados, hoje chamados de desembargadores. E no TST, que seria a última instância, também havia os ministros togados e os ministros classistas, oriundos das categorias econômicas e profissionais. Os juízes classistas tinham mandatos temporários. Eles tinham mandatos de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. Essa característica da justiça do trabalho, quando ela surgiu, teve a importância muito grande, porque pensava-se que o juiz togado, devido à dimensão continental do Brasil, não teria condições de conhecer os fatos específicos que aconteciam no interior das relações entre o capital e o trabalho. E havia dificuldade de locomoção, evidentemente. Com o tempo, essas dificuldades foram sendo esvaziadas, e hoje realmente chegamos ao ponto de que essa representação classista não havia mais sentido e por isso que a emenda número 24, de 1999, extinguiu a representação classista na justiça do trabalho. De modo que, atualmente, as varas do trabalho compõem-se apenas de um juiz titular ou um juiz auxiliar eventual. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de juízes, que são chamados de desembargadores, oriundos da carreira, da magistratura, concursados, e também do quinto constitucional da OAB e do Ministério Público. Da mesma forma, no Tribunal Superior do Trabalho, existem 27 ministros, alguns oriundos da magistratura de carreira, quer dizer, são desembargadores de carreira, e outra parte por integrantes do quinto do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia. O que eu chamo a atenção é que é importante conhecer esse aspecto histórico, porque a CLT, ela contém inúmeras expressões que são voltadas, são típicas do direito administrativo. Por exemplo, reclamante, reclamado, inquérito, dissídio, inquérito para a apuração de falta grave, e isso, às vezes, leva o estudante de direito, principalmente, que estuda a teoria geral do processo, com a vertente voltada para o processo civil, às vezes, tem dificuldades por essas expressões, essas terminologias adotadas pela CLT, para compreender bem o seu sentido, o seu significado. Mas eu chamo a atenção que, com a Constituição Federal de 88, e com a extinção da representação classista, cada vez mais, há uma aproximação do processo de trabalho com o processo civil, e isso nós vamos falar ao longo do nosso curso aqui. E aí, nós vamos ouvir aqui a segunda perguntinha. O Supremo Tribunal Federal, mesmo antes de 1946, porque em 1946, a Justiça do Trabalho foi reconhecida oficialmente como órgão integrante do Poder Judiciário. Antes disso, como eu disse, a Justiça do Trabalho era um órgão administrativo. Por isso que nós vamos ver que na CLT existem expressões dizendo que a Justiça do Trabalho seria coordenada pelo Ministro do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, era constituído de agentes diretos do Poder Executivo que atuariam junto à Justiça do Trabalho para defender a lei, a legalidade, enfim. Mas eu quero destacar que a Justiça do Trabalho mesmo tendo essa configuração administrativista, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela possuía característica juridicional. Isso antes de 1946. Mas é verdade que em 1946, a Justiça do Trabalho passou a integrar expressamente na Constituição de 1946 o rol dos órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro. ou seja, os juízes e o Tribunal do Trabalho passaram definitivamente a integrarem o Poder Judiciário brasileiro. Isso traz grandes repercussões e foi aí que surgiu um grande desenvolvimento do direito processual do trabalho brasileiro porque aí realmente a CLT que permitia a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil teve uma grande expansão no que diz respeito à cientificidade das matérias que são tratadas no direito processual do trabalho. Mas é verdade que a jurisdição trabalhista no início ela tinha preocupação apenas com duas formas de solução de conflitos que eram os decídios individuais e os decídios coletivos. A CLT, vejam bem, desde 1943 já contemplava a possibilidade de solução de conflitos coletivos de trabalho. Mas a CLT ela não previa como hoje nós sabemos que existem a possibilidade de uma jurisdição meta-individual ou seja a solução de conflitos por meio de aplicação de normas que iriam que a gente chama hoje de microsistema do processo coletivo. Vamos fazer aqui uma outra perguntinha vamos ver outra perguntinha que está no pé para a gente poder desenvolver vamos colocar outra pergunta. Eu gostaria de saber se é correto dizer que existe jurisdição trabalhista individual normativa e meta-individual. A jurisdição trabalhista na verdade ela hoje está dividida em três ramos em três subsistemas. temos o subsistema da jurisdição individual o subsistema da jurisdição normativa e o subsistema da jurisdição meta-individual. O que são na verdade esses subsistemas dentro do sistema geral de acesso à justiça do trabalho? O subsistema da jurisdição individual ele é realizado por meio dos famosos dissídios individuais. Perdão. Os dissídios individuais eles por sua vez se classificam em dissídios individuais simples e dissídios individuais plurimos. O que seriam isso? Dissídios individuais eles são ações individuais em que o trabalhador ele mesmo ele pode pessoalmente ir à justiça do trabalho por meio daquilo que a gente chama de just postulante demandar em face do seu empregador. E nesse dissídio individual a decisão que vai ser proferida produz efeitos apenas entre o trabalhador e o seu empregador. Já o dissídio individual plurimo na verdade seria uma forma de litisconsórcio ativo facultativo previsto no artigo 842 da CLT no sentido de que havendo várias reclamações propostas contra o mesmo empregador e tendo o conteúdo de mesma matéria jurídica e fático jurídica a CLT permite faculta ao juiz reunir essas reclamações propostas em separado para proferir uma só decisão seria uma espécie de litisconsórcio ativo facultativo por sua vez a jurisdição normativa que nós chamamos de jurisdição normativa ela ocorre com os chamados dissídios coletivos esses dissídios coletivos que historicamente só existiam no âmbito do direito processual do trabalho no âmbito da justiça do trabalho são dissídios em que os suscitantes a expressão da CLT ou seja os autores desses dissídios que são ações coletivas lá do censo provocam o poder judiciário para obterem novas condições de trabalho em outras palavras os dissídios coletivos se subdividem em dissídio coletivo de natureza econômica e dissídio coletivo de natureza jurídica e o dissídio coletivo de natureza mista o que são esses dissídios dissídios coletivos de natureza econômica são dissídios coletivos propostos pelos sindicatos dos trabalhadores ou por ênters vinculados à estrutura sindical postulando perante o poder judiciário novas condições de trabalho essas novas condições se traduzem em cláusulas econômicas em cláusulas sociais ou em cláusulas obrigacionais e a justiça do trabalho exercendo o poder normativo defere ou indefere essas cláusulas postuladas pelos sindicatos por sua vez o dissídio coletivo de natureza jurídica ou meramente declaratória são dissídios em que o sindicato almeja discutir a interpretação de normas de cláusulas previstas em convenções e acordos coletivos de trabalho e por último o dissídio coletivo de natureza mista são os chamados dissídios coletivos de greve ou seja no dissídio coletivo de greve o tribunal primeiro aprecia a abusividade ou não da greve e depois aprecia as cláusulas reivindicadas pelos sindicatos dos trabalhadores muito bem então a jurisdição trabalhista normativa como eu acabei de explicar ela visa criar direito novo ou interpretar direito já pré existente já a jurisdição trabalhista meta individual que nós damos esse nome de meta individual por conta da sua especificidade na atual quadra da história deixa eu dizer melhor isso aí é que a jurisdição trabalhista meta individual por incrível que pareça ela não está contemplada na CLT ela decorre de um novo microssistema jurídico processual de acesso à justiça esse novo microssistema processual ele é composto diretamente de normas da constituição federal da lei da ação civil pública e da parte processual do código de defesa do consumidor pode até parecer estranho que eu sou um professor de processo de trabalho e estou invocando aqui o código de defesa do consumidor e a lei da ação civil pública no âmbito da justiça do trabalho da competência da justiça do trabalho mas por que que isso ocorre é pelo seguinte é que a constituição federal ela promoveu uma recepção qualificada da lei da ação civil pública em outras palavras a ação civil pública passou a ser expressamente prevista na constituição federal no artigo 129 inciso terceiro e esse artigo 129 inciso terceiro da constituição prevê que uma das funções institucionais do ministério público é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos o inciso nono do próprio artigo 129 da constituição também amplia o objeto da ação civil pública para quaisquer outros interesses e aí nós exemplificamos os direitos ou interesses individuais homogêneos esses interesses que nós chamamos todos eles difusos coletivos ou individuais homogêneos como interesses meta individuais meta do radical grego para além de são direitos novos para além dos tradicionais direitos individuais e qual é a importância da jurisdição meta individual no âmbito da justiça do trabalho é porque a constituição federal como eu disse prevê a ação civil pública promovida pelo ministério público e no parágrafo primeiro do artigo 129 diz que essas ações podem ser promovidas além do ministério público por terceiros nas mesmas hipóteses previstas na constituição e na lei ora diante disso nós temos a ação civil pública como um remédio constitucional de promoção dos direitos humanos e fundamentais e por essa razão podemos dizer que a ação civil pública ela também teria lugar no âmbito da justiça do trabalho é verdade que logo no começo logo com a promulgação da constituição de 88 havia ainda uma discussão sobre a aplicação da ação civil pública nos sítios do processo do trabalho no entanto em 1993 sobreveio a lei complementar número 75 lei complementar 75 de 93 esta lei prevê expressamente no seu artigo 8º inciso 3º o seguinte compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações civis públicas propostas pelo ministério público do trabalho no âmbito da justiça do trabalho para defesa de direitos sociais e constitucionalmente garantidos aos trabalhadores com isso como me parece não há mais dúvida sobre a existência da jurisdição trabalhista meta individual que como eu disse é composta de um microsistema de normas da constituição do quadro de defesa do consumidor e da lei da ação civil pública juntamente com a lei complementar número 75 de 93 que autoriza o ministério público do trabalho a ajuizar essa ação civil pública no âmbito da justiça do trabalho com isso nós podemos dizer que a jurisdição trabalhista ela é tripartida em jurisdição trabalhista individual por meios dos decílios individuais simples e plurimos a jurisdição trabalhista normativa por meio dos decílios coletivos nos quais a justiça do trabalho irá exercer o poder normativo o poder de criar normas e condições de trabalho ou seja poder de criar direitos novos e a jurisdição trabalhista meta individual qual é a diferença básica entre essas espécies de jurisdições na justiça do trabalho eu diria que em primeiro lugar a jurisdição trabalhista individual ela é proposta ela se instaura por meio de decílios individuais simples ou plurimos e a decisão que será proferida produzirá coisa julgada inter partes ou seja não beneficia nem prejudica terceiros já a jurisdição trabalhista normativa ela como eu disse ela tem o objeto de criar direito novo ela não não tem natureza condenatória porque a sentença normativa ou melhor o acordo normativo que é o nome das decisões dos tribunais que a jurisdição trabalhista normativa é exercida pelos tribunais regionais o tribunal superior ao trabalho ela cria direito novo ela não restaura direito pré-existente e a jurisdição trabalhista meta-individual eu vou aqui abrir uma perguntinha a respeito do tema qual a diferença entre a jurisdição trabalhista normativa e a meta-individual muito bem a jurisdição trabalhista normativa como o próprio nome está a dizer ela decorre do exercício do poder normativo da justiça do trabalho ou seja a constituição confere anormalmente aos tribunais do trabalho aos tribunais regionais do trabalho ou ao TST a possibilidade de criar direito novo ou seja é uma forma de exercício do poder legislativo anômalo que é conferido a justiça do trabalho ou seja por meio dos decídios coletivos de natureza econômica a justiça do trabalho pode criar direito novo ou seja criar cláusulas e condições que irão ser aplicadas aos contratos individuais do trabalho daquelas categorias representadas pelos sindicatos que ajuizaram o decídio coletivo já a jurisdição trabalhista meta-individual na verdade o que nós temos não é a criação de direito novo a jurisdição trabalhista meta-individual ela tem um caráter repressivo ou preventivo vai dizer no caso de lesão ou ameaça a direitos difusos coletivos ou individuais homogêneos o microssistema do processo coletivo permite que o juiz do trabalho por meio de uma ação civil pública ou ação civil coletiva pouco importa o nome ele determine o que a condenação daquela empresa que violou direitos meta-individuais dos trabalhadores ou uma tutela preventiva inibitória no sentido de impedir que novamente aquelas lesões sejam praticadas aos direitos dos trabalhadores em outras palavras na jurisdição trabalhista meta-individual o que nós temos é a possibilidade de por meio de entes coletivos no caso na justiça do trabalho o ministério público do trabalho ou sindicatos baterem a porta da justiça do trabalho defendendo direitos difusos coletivos ou individuais homogêneos que foram lesados ou ameaçados de lesão ou seja os direitos já existem já pré-existem ao passo que na jurisdição trabalhista normativa os direitos ainda não existem os direitos estão sendo postulados eles estão sendo reivindicados por meio do dissídio coletivo de natureza econômica qual é a grande discussão em torno disso é porque nós sabemos que a emenda constitucional número 45 criou lá no parágrafo segundo do artigo 114 da constituição a necessidade de comum acordo entre os sindicatos e as empresas ou sindicatos de empresas para ajuizarem o dissídio coletivo de natureza econômica e aí se eles estiverem em comum acordo a justiça do trabalho aí sim poderá exercer o poder normativo e criar cláusulas e condições novas para aquelas categorias ou mesmo até repetir cláusulas antigas mas o que ocorre é o exercício do poder normativo ou seja o poder de legislar de maneira geral e abstrata para aquelas categorias no entanto nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal tramitam ações diretas de inconstitucionalidade sobre a expressão comum acordo ou seja a emenda 45 criou uma nova condição ou novo pressuposto como preferem alguns processual para ser cabível o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica o que significa isso se as partes suscitantes não estiverem de acordo com o dissídio coletivo de natureza econômica o poder judiciário por meio dos tribunais regionais de trabalho ou do TST extinguirá o processo sem resolução do mérito do falta desse pressuposto no entanto ainda não foram julgadas essas ações diretas não foram concedidas liminares nessas ações mas já há parecer da Procuradoria Geral da República no sentido de que não há inconstitucionalidade nesta nova redação do artigo 114 parágrafo segundo que exige o comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica bom do meu modo de ver na minha posição pessoal eu entendo que não há inconstitucionalidade na exigência do comum acordo e já vou logo antecipando que esse comum acordo ele na verdade poderia implicar numa inconstitucionalidade se fosse para a jurisdição individual ou jurisdição meta individual porque na jurisdição individual e na meta individual o que há é lesão ou ameaça a direito existente pré-existente na jurisdição trabalhista normativa o que se pede é direito novo então não há violação ao meu ver ao artigo 5º inciso 35 da constituição que é o fundamento dessas ações diretas porque não há no dissídio coletivo de natureza econômica violação ao princípio do acesso à justiça no caso de lesão ou ameaça a direito e por que porque no dissídio coletivo de natureza econômica o que há é a pretensão de criação de direito novo e não restauração reparação de direito velho a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito é o que diz o artigo 5º inciso 35 lesão ou ameaça a direito existente não direito que vai ser criado porque direito vai ser criado depende do poder normativo para que a justiça do trabalho crie novos direitos e condições então é importante a gente discutir isso porque inclusive essa matéria ela é bem recorrente em cursos de graduação monografia de finais de curso para se estudar a questão da constitucionalidade ou não da exigência do comum acordo para ajuizamento de dissídio coletivo com relação a jurisdição trabalhista meta individual que eu creio que ela atualmente na atual quadro da história ela é a mais importante por que que é a mais importante porque nós estamos vivendo uma sociedade de massa uma sociedade onde há explosão demográfica em massa consumo de massa produção em massa distribuição em massa e trabalho de massa o que que quer dizer isso é que dizer que nunca na história desse país se trabalhou tanto as pessoas tem que trabalhar cada vez mais trabalham dois três às vezes quatro empregos e com isso aumenta assustadoramente a possibilidade de doenças de acidentes nunca se viu na história desse país tantas violações aos direitos trabalhistas não é à toa que a justiça do trabalho recebe em média de dois a três milhões de processos ano novos processos além dos raios existentes também nunca se viu tanta degradação no meio ambiente em geral e aí eu chamo atenção para o meio ambiente do trabalho em particular o meio ambiente do trabalho hoje ele tem sido sistematicamente violado não só pelos empregadores mas pelos próprios trabalhadores o que eu quero dizer com isso é que as doenças e os acidentes do trabalho ocorrem por descuido ocorrem por negligências ocorrem por imperícias e são perfeitamente evitáveis no entanto na questão ambiental principalmente nós vemos uma série o Brasil é um dos campeões mundiais de acidente do trabalho e de doenças ocupacionais e certamente a jurisdição trabalhista metodindividual por meio dessas ações coletivas poderia penso eu minimizar o problema não seria a panaceia para a solução de todos os mares mas é porque essas ações coletivas elas têm a grande virtude de em primeiro lugar desencorajar os comportamentos repetitivos que causam macro lesões aos direitos fundamentais dos trabalhadores em segundo lugar essas ações permitem um acesso igualitário de centenas milhares ou milhões de trabalhadores que se encontram na mesma situação em terceiro lugar essas ações coletivas evitam decisões conflitantes a respeito de fatos idênticos que ocorrem no interior das relações entre o capital e o trabalho além disso essas ações coletivas elas promovem aquilo que a gente diz promovem a cidadania responsável porque qualquer pessoa do povo pode denunciar ao ministério público do trabalho por exemplo a existência de lesões a direitos difusos coletivos ou individuais homogêneos ou seja violações aos direitos humanos no campo das relações de trabalho como trabalho escravo trabalho degradante trabalho infantil trabalho com assédio moral assédio sexual trabalhos em cooperativas fraudulentas trabalhos enfim com discriminação por motivo de raça cor sexo orientação sexual essas ações coletivas que eu chamo de ações da cidadania podem efetivamente contribuir para uma justiça do trabalho mais voltada realmente para a solução desses conflitos de massa infelizmente hoje no Brasil nós temos cerca de 100 milhões de processos em tramitação se em cada processo pelo menos nós temos dois litigantes um autor e um réu nós podemos dizer que nós temos 200 milhões de litigantes no Brasil ou seja é algo surreal é algo inaceitável sobre todos os pontos de vista por isso é que eu penso e defendo a jurisdição meta individual em todas as áreas do direito mas especificamente na área do direito e do processo do trabalho por quê? porque é exatamente nessa parte sensível do direito processual e do judiciário brasileiro é que os trabalhadores infelizmente se mostram rigorosamente fragilizados e possuficientes e vulneráveis diante dos empregadores e por que isso? por razão muito simples é que as relações de trabalho no Brasil as relações sob o vínculo empregatismo as relações empregatícias elas ainda na grande maioria no grande entendimento que ainda existe lamentavelmente é no sentido de que o empregador detém o direito potestativo de rescindir o contrato de trabalho ou seja o empregador pode simplesmente dispensar o empregado sem motivar e a possibilidade de um empregador dispensar o empregado sem motivar coloca esse empregador numa posição de extrema superioridade não só jurídica disciplinar econômica social e cultural dessa forma o trabalhador por incrível que pareça se vê fragilizado em ir pessoalmente a justiça do trabalho reclamar um direito seu que foi violado no curso do contrato de trabalho e qual a vantagem da jurisdição meta individual é que esse trabalhador não precisa ir pessoalmente a justiça do trabalho reclamar os seus direitos por quê? porque um ente coletivo autorizado pela constituição pela lei no caso da justiça do trabalho o ministério público do trabalho ou o sindicato agora também a defensoria pública da união podem podem e é um poder dever podem e devem no meu modo de ver ajuizar ações coletivas quando se verifica a lesão a direitos individuais homogêneos o que são direitos individuais homogêneos? são aqueles decorrentes de origem comum e essa origem comum é o que mais ocorre nas relações de trabalho quando o empregador por exemplo não deposita o FGTS para um trabalhador ele não deposita para nenhum para nenhum deles quando o empregador não paga hora essa para um trabalhador a regra é que ele não paga essa hora essa para nenhum outro trabalhador quando o empregador pratica assédio moral contra um trabalhador a regra mostra que ele pratica assédio moral contra todos os trabalhadores por quê? porque o ambiente do trabalho tem essa particularidade de uma homogeneidade das relações de trabalho daí a importância dessas ações coletivas porque as ações coletivas ninguém quer ser réu nessas ações coletivas por quê? geralmente elas pedem além das obrigações de fazer ou não fazer ou seja coibir aquela prática nociva elas também contemplam multas no caso de descumprimento e via de regra também danos morais coletivos elevadíssimos em outras palavras com essas ações coletivas além de se dar um tratamento equânime a todos os trabalhadores que se encontram naquela situação fática e jurídica o empregador pensará duas vezes em causar essas macro lesões e por que isso? porque ainda da maneira clássica de tutela de direitos individuais no Brasil por meio dos decisões individuais que abarrotam os escaninhos da justiça do trabalho o empregador quando ele é condenado ele só vai cumprir aquilo que a lei já manda cumprir além disso ele via de regra ganha muito dinheiro eu diria até que seria uma indústria da justiça do trabalho das reclamações porque os empregadores além de não efetuarem o pagamento na época que era devido eles ainda obtêm acordos bem interessantes às vezes com 40% do que era devido ao trabalhador com menos 50, 40% é muito comum isso além disso há uma cultura da conciliação os trabalhadores se mostram fragilizados até na hora de fazerem a conciliação aceitam às vezes propostas que ele certamente se tivesse autonomia ele não aceitaria então as ações coletivas elas permitem isso tratamentos coletivos processuais de massa a macro lesões ou seja a lesões de massa perpetradas no âmbito da justiça do trabalho com isso acredito que haveria uma mudança de cultura a respeito dos tratamentos dos direitos humanos fundamentais dos trabalhadores no âmbito dessas relações trabalhistas e com isso haveria pelo menos em médio e longo prazos redução do número de ações trabalhistas individuais porque naturalmente os empregadores cumpririam a legislação porque as ações coletivas desencorajariam a sua conduta de causar lesões aos trabalhadores penso que dessa forma a jurisdição meta individual pode dar uma contribuição importantíssima não só para a redução dos processos que tramitam na justiça do trabalho mas sobretudo para promover a inclusão desses trabalhadores que estão vindo de regra totalmente esquecidos tanto pelo Estado quanto pela sociedade um outro dado também importante da jurisdição trabalhista meta individual é que como eu disse qualquer pessoa pode denunciar fato lesivo a direitos meta individuais dos trabalhadores trabalho escravo trabalho infantil assédio moral assédio sexual etc sem precisar se identificar basta fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho você pode ir no telefone nos call centers pode ir lan houses se você não quiser se identificar e noticia o fato que o Ministério Público do Trabalho tem até um diz que denúncia no site do Ministério Público do Trabalho ele vai desencadear um procedimento e vai verificar se aquela empresa está realmente cumprindo ou não os direitos sociais trabalhistas então penso que dessa forma a jurisdição trabalhista meta individual vai contribuir sobre a maneira para a melhoria não só da prestação jurisdicional porque os juízes vão ficar mais voltados vão ter mais tempo para estudar melhor os processos mais complexos e os juízes também criarem uma base de solidariedade porque as ações coletivas elas tem que ter ampla publicidade e essa ampla publicidade vai criar na verdade uma cultura de solidariedade em prol da defesa e da proteção dos direitos humanos fundamentais sociais dos trabalhadores também aqui para terminar os decídios coletivos estão em baixa no Brasil por quê? porque ao exigir o comum acordo para o decídio coletivo a regra geral o que a gente tem acompanhado no Tribunal Superior do Trabalho é que as empresas arguem preliminar de ausência de comum acordo e o decídio coletivo chega no TST ele é extinto sem resolução do mérito aquelas categorias de trabalhadores que estão mais organizadas e tem um poder negocial elas fazem greve porque o decídio coletivo de greve não exige o comum acordo olha que paradoxo mas a maioria das categorias no Brasil elas estão absolutamente inorganizadas os sindicatos via de regra são frágeis não há preparo dos dirigentes sindicais para promover as ações coletivas da jurisdição meta individual é muito raro o sindicato entrar com a ação civil pública quem ajuiza a ação civil pública na justiça do trabalho é o Ministério Público do Trabalho então nós vemos assim realmente temos instrumentos efetivos na Constituição e na lei para equacionar e reduzir essa avalanche de processos individuais mas por outro lado não temos os atores jurídicos mais importantes que seriam os sindicatos encampando essa luta essa batalha processual esses novos remédios processuais que podem reduzir a quantidade de processos novos de trabalho torná-la mais ágil ainda mais do que as outras e tornar a justiça do trabalho mais próxima à sociedade por meio dessas ações coletivas os dissídios individuais eles lamentavelmente a tendência é que eles continuem existindo mas eles poderiam realmente ser substituídos pelas ações coletivas em qualquer ação individual o juiz pode se ele verificar e pode e deve verificar se há indícios de que aquele comportamento do empregador ele repercute de maneira massiva para outros trabalhadores o que o juiz deve fazer é noticiar o fato ao Ministério Público do Trabalho para que o Ministério Público do Trabalho entre com as ações coletivas é hora da gente fazer um breve resumo daquilo que nós estudamos até agora podemos dizer que a justiça do trabalho ela nasceu com a origem fascista mas hoje ela possui três formas de prestação judicial a judição individual a judição meta individual e a judição normativa vimos que é importante que a judição trabalhista meta individual seja cada vez mais incentivada como forma de proteger reparando restaurando os direitos coletivos difusos individuais homogêneos no âmbito da justiça do trabalho e na próxima aula nós iremos falar sobre competências da justiça do trabalho e fico muito agradecido a sua audiência e até a próxima aula um abraço tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail pra gente saberdireito arroba stf ponto jus ponto br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.justiça.jus.br tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti